Eu agradeço a presença de todos e agradeço o convite também para fazer essa mediação, digamos assim, e auxiliar aqui Gisélia e a Michele e o Douglas na exposição dessa questão relacionada às secretarias de Conselho de Administração e que fazem acontecer de verdade a governança corporativa, como bem disse a Michele. A Michele me conhece há muito tempo, porque desde sempre, desde que o grupo telefônico chegou no Brasil, eu fiz a assessoria societária em todas as reorganizações e sempre assessorei a parte societária, as reuniões de conselho. Gisélia também, desde antes da CPFL. Não gosto de falar muito no tempo para não dedurar a idade, mas eu presenciei algumas situações em que não existia nenhum secretário de conselho em algumas sociedades. Era uma secretária, secretária mesmo, secretária executiva, que muitas vezes auxiliava na organização das reuniões de conselho e que não tinha toda, muitas vezes, toda técnica jurídica, não tinha todo o conhecimento necessário para fazer hoje tudo o que uma secretaria faz. Então, naquele início, os advogados externos atuavam muito fazendo roteiros de reunião de conselho, roteiros de assembleias, preparando as atas antes e ajudando a distribuição da documentação. É verdade também que o mercado não exigia toda essa sofisticação que hoje é exigida. não existia esse clamor pela transparência. Então, as coisas iam acontecendo, as coisas tinham que ser deliberadas e você fazia o seu melhor para todo mundo estar mais ou menos preparado. Mas não era a preparação que existe hoje. Não tinha essa antecedência na distribuição de documentos, esse efetivo esclarecimento que existe hoje. Hoje, por exemplo, posso dizer, como assessora externa, nós somos chamados, muitas vezes, a fazer pareceres entre a distribuição da documentação para o conselho e a reunião do conselho, quando algum conselheiro tem alguma dúvida adicional, quando precisa de um apoio em relação a um aspecto específico. Muitas vezes, você é chamado a fazer um parecer exatamente para ajudar nessa tomada de decisão. Então, nesse meio do caminho, esse esclarecimento jurídico e técnico é muito importante. Mas não era assim no início. Acho que a Gisélia lembra bem de um período em que a Secretaria do Conselho não era esse aparato todo. Era uma coisa muito mais simples. Muitas vezes, até hoje, pelos dados que a Michelle mostrou, em algumas empresas, é uma pessoa responsável por fazer essa secretaria. E a gente sabe como isso é difícil. A Michelle tem uma equipe aí grande, bastante competente, e mesmo assim, é um corre-corre danado antes de qualquer reunião de conselho ou de assembleia, principalmente quando os assuntos envolvidos são complicados. A governança corporativa, de uns tempos para cá, ganhou uma importância e uma relevância enorme. Essa questão de transparência, de saber colocar para o mercado, para os investidores, e essa obrigação da administração em fazer com que essa transparência chegue às pessoas, é alguma coisa mais ou menos nova. Eu me lembro que até 1999, quando surgiu a Instrução 319, numa reorganização societária, ninguém nunca dizia quanto gastou para fazer o que está fazendo, ninguém explicava direito quais eram os direitos das ações, as relações de troca, por que elas eram daquela forma. Quer dizer, tinha laudo, tinha, mas não era o mesmo nível de informação. Então, a partir daí, mudou a referência em relação às informações. Hoje, nós temos muito mais do que isso. Hoje, tem a Instrução 480, onde um relatório anual que era divulgado no site da CVM, de um jeito, assim, continha informações, mas não eram informações detalhadas, nem tão pouco muito claras, e cada um colocava a sua maneira. Hoje, tem formulários bastante específicos. O formulário de referência, eu me lembro dos primeiros que surgiram, as pessoas sequer sabiam como preencher todos aqueles campos, porque era um nível de detalhamento que nunca tinha sido exigido antes. Depois veio o 481, com todas as exigências de formulários e de informações a serem divulgadas a cada assembleia, dependendo da matéria da assembleia. Isso também é bastante novo. Ninguém tinha esse nível de informação antes das assembleias, a não ser que fosse, por exemplo, uma reestruturação societária, porque já tinha a Instrução 309 em vigor, e você era obrigado a fazer um fato relevante maior, contendo um nível um pouco mais específico de informações. Antes disso, até da 481, a gente teve aí no âmbito também das reorganizações societárias, o parecer 35, que também é uma orientação, e que no início ninguém muito sabia de que maneira você deveria cumprir, de que maneira você poderia seguir aquelas orientações. Porque existem ali alguns princípios fundamentais, mas a CVM não emitiu uma cartilha de como produzir um comitê, deu algumas dicas do que seria um comitê independente, mas permite ali formações diversas. Tive a oportunidade de assessorar a Vivo, quando fez a aquisição da TeleMig, e em seguida uma reorganização societária, em que foi a primeira no Brasil, depois da edição do parecer 35. E ali foi uma luta assessora, porque os conselheiros queriam saber como formar os comitês, que horas você tem que divulgar o comitê, de que maneira o comitê tem que se comportar, como é que funcionam as reuniões dos comitês, e não tinha isso em lugar nenhum, não tem em lugar nenhum. Então, eu acho que a governança corporativa, de certa maneira, ela exige alguns conceitos básicos. Quando me chamaram para assessorar nessa questão do parecer 35, na reorganização da TeleMig, eu usei muito bom senso. pensei, me coloquei do lado do acionista minoritário, que não sabia da reorganização, me coloquei do lado de alguém que não assessorou na estruturação dessa reorganização societária, e que não tinha, portanto, o mesmo conhecimento que eu e os administradores da companhia, para pensar, o que será que essa pessoa precisa saber para efetivamente exercer o seu direito de voto de uma maneira completa. Então, eu acho que uma das coisas que são necessárias para a governança corporativa é uma coisa tão simples quanto o bom senso. Então, existem essas premissas básicas para a governança corporativa, que eu chamaria de, além do bom senso, obviamente, a transparência, que é o objetivo principal da governança corporativa, organização e disciplina. E eu acho que é a partir daí que eu começo as minhas questões aqui para os meus colegas, porque não deve ser muito simples você fazer a interação entre diversas áreas da companhia, você precisa fazer a interação entre os membros do conselho, da diretoria e da área específica, por exemplo, que vai ter uma deliberação. Você precisa ter algum conhecimento, você tem que ter um bom trânsito dentro da companhia, eu imagino, para conseguir todas as informações detalhadas que você precisa de todas as áreas, para que o conselheiro, no momento de votar, tenha tido acesso a todas as informações importantes para que ele possa exercer esse voto. Então, acho que a primeira, persistência também, eu acho que é uma coisa que é necessária, porque você precisa correr atrás de todas as áreas da empresa que são necessárias para aqueles esclarecimentos, você tem que ter o assessor externo preparado para responder perguntas se for solicitado, você tem que ter distribuído todo o material de maneira organizada, tem que poder responder as perguntas antes e durante a reunião do conselho. Muitas vezes, fora do âmbito da reunião do conselho, tem uma salinha, onde eu já fiquei várias vezes, em que você tem lá todos os assessores daquela operação. Então, você tem auditor, você tem assessor fiscal, você tem gente de societário, você tem advogado externo, você tem as pessoas da área de operações para esclarecer sobre aqueles pontos específicos, e todo mundo com as suas apresentações e pareceres prontos. Enfim, então, essa luta toda para a realização de reuniões do conselho, tinha até uma... A primeira secretária de conselho que eu conheci foi até na Telesp, imediatamente após a privatização, e ela dizia que a Assembleia era como um casamento. Você ficava muito tempo preparando todos os detalhes e ela acontecia em meia hora. As bem-sucedidas, obviamente, e as que não têm assuntos demasiadamente complexos. E, realmente, é esse o trabalho. É muito trabalho antes, é muita preparação para que tudo possa sair bem feito e claro. Então, eu acho que eu começaria as minhas perguntas aqui, as minhas provocações, em relação à relevância prática da adoção das boas práticas de governança. Quer dizer, essa luta toda anterior às reuniões do conselho e às assembleias, como é que isso funciona em relação ao resultado prático? Quer dizer, quando você faz, você assume essas boas práticas de governança, o que você vê do outro lado? Quer dizer, tem um retorno dos acionistas? Como é que funciona isso? Acho que Gisélia talvez fosse a pessoa nessa questão indicada. Bom, inicialmente, eu gostaria de agradecer a vocês todos. A plateia está cheia aqui, é um desafio para a gente. Agradecer os organizadores, patrocinadores do evento por essa oportunidade aqui. E eu vou pedir permissão para Adriana antes de responder a pergunta dela, compartilhar com vocês algumas informações em relação à company secretary ou à corporate secretary, como que esta função no exterior, ela é vista, que eu acho que contribui aqui para o nosso debate. Bom, não é uma função nova. No final do século XIX, para vocês terem ideia, lá na Inglaterra, já existia essa figura do company secretary nas empresas que foram privatizadas, empresas de estradas de ferro, etc., começou lá. Existe um modelo nos Estados Unidos, hoje, em que o company secretary pode ser um membro do conselho de administração, inclusive, que tem essa atribuição, e na Inglaterra e nos países europeus com uma configuração um pouco diferente, que é um executivo especialmente dedicado a essa função. Quais são as diferenças básicas em relação ao que a gente está vivendo aqui no Brasil? Acho que, como a governança corporativa, o nosso mercado de capitais é muito recente, então, para nós, ainda é alguma coisa nova. nos países do Commonwealth, que estão todos aqueles países que foram colônias da Inglaterra, que têm algum vínculo com a Inglaterra, isso é muito antigo. Então, por exemplo, na Índia, a instituição do company secretary é um decreto governamental que prevê algumas legislações de empresas de capital aberto requerem que a companhia tenha um secretário na função e existem algumas organizações, instituições, que é o Chartered Secretaries International Association ou International Company Secretaries Association, que são instituições que existem em vários países e elas têm uma série de pessoas associadas para se exercer essa função. Tem que passar por um exame, é um exame bastante... Eu tive a oportunidade recentemente de ver quais são os itens, quais são as matérias que são pedidas nesses exames. Então, é um outro contexto. E eu participei, há duas semanas atrás, de um encontro que foi promovido pelo IFC e pelo Fórum Global de Governança Corporativa, aconteceu em Joanesburgo, na África. O Banco Mundial, ele tem como... Uma das ações dele, no núcleo de governança, é promover kits, o que eles chamam de toolkits, que são materiais que servem para treinar conselheiros de administração ao redor do mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, o IBGC traz pessoas de fora e faz treinamento para quem vai treinar os conselheiros. E agora, eles estão desenvolvendo um toolkit lá, que é sobre secretaria de governança, que é a tradução que nós demos aqui, seria um corporate secretary. Então, foi muito interessante, eu vou dar uns números aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Dessa reunião, participaram países como Hong Kong, Paquistão, Malawi, a Índia, Estados Unidos, Uganda, as Ilhas Maurícius, Bangladesh. E, para vocês terem uma ideia, em Hong Kong, o número de company secretaries que são associados lá, o CSIA, é mais de 7 mil. Mais de 7 mil pessoas. Hong Kong é uma ilha. No Paquistão, tem mais de mil pessoas. Na África do Sul, tem 2.550 pessoas. Em Bangladesh, tem 300. E nas Ilhas Maurícius, em torno de 600. Esses são os números que eu consegui levantá-la. E aí, participando de um grupo desse, de debate de governança corporativa, eu fiquei pensando, Hong Kong tem um mercado de capitais, lá tem uma bolsa de valores que é reconhecida, mas e esses outros países onde não tem tantas empresas listadas? E eu voltei de lá com a sensação de que a governança corporativa, para eles, diferentemente do que acontece conosco hoje, com esses enxas de mercado, que acrescentam valor para a companhia, etc., para eles é uma questão, também uma forma de lidar com as questões internas dos países, muitas vezes de corrupção, etc. Então, eles levam muito a sério isso, como são países vinculados à Inglaterra, todos eles têm essa função de secretaria de governança, autos executivos das empresas. O que se discute hoje lá também, em relação à secretaria de governança, é que o termo secretaria, muitas vezes, dentro das empresas, ele parece uma função mais operacional, não é uma função executiva. Então, hoje já se fala em corporate governance officer, um executivo de governança corporativa, que seria um termo mais abrangente. E também, para vocês terem uma ideia do que vai ser esse manual de treinamento para os corporate secretaries, eles partem, não só de tudo isso que é importante, que já foi falado aqui, tanto pela Adriana, como pela Michele, que são as coisas que a gente faz no dia a dia, mas, inclusive, já se fala em questões de neuroplasticidade. Neuroplasticidade no sentido de como é que as decisões são tomadas. Como que dentro de uma reunião de conselho, como que em uma assembleia de acionistas, muitas vezes, pode se polarizar, as discussões podem ficar polarizadas, e como que o secretário de governança pode atuar e como que pode apoiar o presidente do conselho de administração para que encaminhe aquela decisão, para que aquela reunião seja efetiva. Como que funciona isso? Então, a abrangência, a atuação desse profissional lá fora, ela já é bem maior do que a gente tem aqui hoje, que ainda a gente está organizando os conselheiros, organizando os representantes de acionistas na assembleia para obterem informações para tomarem uma decisão pensada, uma decisão refletida. Então, coisas que são itens para esse kit que está sendo produzido lá por eles, é, por exemplo, a delegação, o que o conselho de administração delega, o que não delega, o que é possível de ser delegado, a composição do conselho de administração e a sucessão do conselho de administração, que aqui hoje a gente fala muito em sucessão dos executivos, mas ainda não tanto em sucessão de conselho de administração, reuniões de conselho efetivas, a dinâmica do conselho nas reuniões, registro de ações e pagamento de dividendos, que essa também lá fora é uma função exercida pelo secretário de governança, acionistas e conselheiros, e no papel de um comunicador e de um assessor, desenvolvimento de estratégia, como que isso é tratado no conselho de administração, plano de continuidade de negócios e gerenciamento de riscos, e aí, só para ilustrar, para vocês terem uma ideia, tinha uma pessoa que participou lá do evento, eu não lembro se ele era do Paquistão ou de onde ele era, tinha um conflito lá no país, e ele tinha que tomar o voo para ir para Joanesburgo participar da reunião, como é que ele resolve isso? Como é que ele resolveu esse secretário de governança? Ele contratou uma ambulância, eles chamam a ambulância porque aí a ambulância é a forma como eles têm de não serem barrados ao meio do caminho e chegar no aeroporto. Então, até esse tipo de coisa, em realização de assembleias em reunião de conselho de administração naquele outro lado do planeta, pode ser importante e pode parecer bobagem aqui, mas muitas vezes precisa ter alguém tomando conta dessas coisas para viabilizar que as reuniões, que as assembleias aconteçam. Eu achei muito interessante contratar uma ambulância para chegar uma coisa que foge da nossa realidade. Bom, o que mais que é tratado lá também? Cidadania, boa cidadania, construindo uma cultura de ética na empresa, o relatório integrado, a secretaria do conselho como um comunicador dentro da empresa, como a Adriana falou, fazendo a ponte com outras áreas da empresa, muito com a área de RI, naquelas empresas de capital aberto, seja com os diretores, seja com as pessoas que efetivamente estão encaminhando as decisões para o conselho de administração, as assembleias gerais, e liderando mudanças e influenciando os conselheiros. Então, vocês podem ver que pelos temas aqui que eu citei, é um material bastante rico e que já coloca no contexto de atuação do secretário de governança efetivamente uma pessoa que vai apoiar o presidente do conselho na sua atividade e fazer com que as decisões, quando a gente fala em conselho, decisões que são tomadas pela companhia, elas sejam tomadas da melhor maneira possível. Bom, voltando agora para a pergunta da Adriana, que eu já não lembro muito bem, mas... Era relativa à melhora efetiva no relacionamento com os acionistas, quer dizer, você participou da construção da secretaria de governança na CPFL e você, em outras empresas que trabalhou, viu o que era não ter uma secretaria de governança porque ela ainda não era desenvolvida por várias razões, mas como é que você vê essa evolução até ao longo da sua carreira, em todas as... toda a sua atuação, quando você tem hoje uma secretaria de governança bastante bem estruturada, isso efetivamente facilita a interlocução dos minoritários com a companhia e dos próprios administradores com o controlador e entre as áreas da companhia para apresentação em todas essas reuniões e tal dos temas, quer dizer, até, como você falou, até a forma da aprovação, como é que isso tudo funciona, de verdade facilita a aprovação e o relacionamento com os acionistas? Bom, eu acho que aí a minha experiência dentro da CPFL pode ilustrar bem, como que começou, o que que era... Primeiro não existia a secretaria de governança, obviamente, existia um secretário do conselho de administração que era um diretor jurídico e a pessoa responsável pela área societária, pela gerência societária do jurídico, que era eu, no caso, assessorava. Então, como que funcionava? O diretor jurídico comparecia na reunião do conselho e eu fazia a ata. Então, para vocês verem já que a pessoa que estava fazendo a... Na primeira, telefone sem fio, não é? É, a pessoa que estava fazendo a ata não participava da reunião do conselho, era uma função, é uma função muito vinculada a advogado, ao jurídico da empresa por todo o contexto legal, toda a necessidade de formalidade que se dá aos atos praticados lá pelo conselho. E o que aconteceu? Lá pelas tantas, a companhia começou a crescer, eram quatro empresas, depois viraram dez, depois viraram mais... Hoje, nós somos mais de 40 empresas, contando todas as subsidiárias. E, quando se tem uma companhia holding, ela começa a tomar decisões, como o holding, mas que abrange uma quantidade enorme de companhias em setores, muitas vezes, diferentes. Então, o que começou a acontecer? Imaginem que eu estava dentro de um departamento jurídico, numa área societária, olhando o acordo de acionistas, olhando o estatuto de subsidiária, olhando a ata de assembleia de subsidiária, e aí, dois dias, três dias antes da reunião do conselho, a gente pegava e se dedicava à reunião do conselho. Obviamente que os conselheiros, à medida que vão sendo mais demandados, precisam de mais informação, eles precisam também de mais atenção. Então, o conselho identificou que era necessário ter alguém que estivesse ligado a ele, conselho de administração, e que prestasse um serviço para ele. Porque, dentro de um departamento jurídico, quando não existe uma secretaria de governança, que tem essas funções todas, é uma atividade entre muitas outras. E, dependendo do, do momento, se é o momento em que está acontecendo uma operação, alguma coisa, o conselho acaba ficando em segundo plano. Então, se tomou a decisão, a primeira decisão que se tomou foi de criar uma área de governança e vinculá-la ao conselho de administração, não mais ao presidente da empresa como era. Então, aí é a figura que a gente fala, é como se fosse uma ponte, eu acho que o trabalho que a gente faz é mesmo de ponte, é ligar as, é ligar as, fazer com que essa comunicação aconteça entre a diretoria e entre o conselho de administração da melhor forma possível. Então, foi criada essa área de governança e, a partir daí, quando se existe um profissional que está dedicado a isso, a gente começa, então, a entender quais são as necessidades, o que precisa fazer e como se organizar para isso. Bom, antecedência é fundamental, precisa ter uma regra que defina como que a informação vai chegar para o conselho de administração, como é que o conselheiro pode acessar a companhia e obter informações sem, muitas vezes, o que acontecia, né, ah, preciso falar com o diretor-presidente, o diretor-presidente não estava, o conselheiro, ela ligava para o financeiro, o financeiro não estava. Então, o conselheiro fazia uma maratona, às vezes, para encontrar uma informação, podia não encontrar, podia ser dada uma informação pela metade para ele, hoje não. O portal de governança, sem dúvida, é um instrumento, uma ferramenta que ajuda muito, porque todas, um conjunto de informações fica disponível 24 horas por dia para o conselheiro, ele entra lá, ele tem acesso, ele pode se comunicar com a companhia e a secretaria de governança, ela é responsável por receber a demanda do conselheiro e fazer com que a resposta chegue para ele, seja através do diretor-presidente ou outra pessoa dentro da empresa lá que possa dar que possa, enfim, dar essa informação. O que evoluiu de lá para cá? É outro mundo, Adriana, porque hoje a complexidade dos negócios é muito maior, o que se exige do conselheiro de administração é muito maior, em 98, lá quando a gente fazia aquelas primeiras assembleias, o conselho de administração era visto como uma instância externa da companhia, o acionista está vindo aí, hoje tem reunião dos acionistas, hoje não, o conselho de administração está dentro da empresa, ele é um órgão de decisão, ele não é o acionista que está vindo aí, o acionista que está vindo aí na assembleia, mas ele tem que ser visto por toda a empresa, independente do, não só pela diretoria, mas todas as camadas que estão abaixo da diretoria, como o órgão que vai tomar a decisão, é ele que toma a decisão, algumas tem a alçada da diretoria, mas outras não, outras a alçada é do conselho, então ele é um órgão interno, ele não é externo, essa cultura, disseminar essa cultura dentro da empresa é um papel muito importante do secretário, porque senão a gente acaba se tornando também um ente externo da companhia, o secretário, quando se institui uma secretaria de governança, a primeira pergunta que se faz na empresa, e aí, ela está conosco ainda ou ela agora está trabalhando posicionista, ou como é que funciona, comunicação é muito importante entre a secretaria e os executivos, para a gente saber onde está a informação, buscar a informação, poder apoiar o presidente do conselho, de forma que aquela reunião aconteça, obviamente que o processo decisório não se dá em uma reunião de conselho, ele é uma coisa que acontece antes, durante e depois, então tudo isso, quando tem uma pessoa pensando como que isso vai funcionar e como fazer isso funcionar de uma maneira que quem toma a decisão esteja tomando com toda a informação, com toda a segurança necessária, é uma realidade muito diferente da anterior. Agora, acho que tem uma questão que talvez eu pudesse colocar para a Michelle, a gente estava falando um pouco aqui da evolução da governança corporativa no Brasil e que ela veio um pouco depois da evolução nos Estados Unidos, que primeiro tinha um controle bastante rigoroso, depois ficou aquele negócio do próprio mercado se autorregular e acabou não funcionando, porque acho que o que eu disse sobre disciplina, por exemplo, na transparência e na organização, ficou alguma coisa um pouco esquecida, mas talvez a gente possa retomar, Michelle, pela seguinte questão, que no modelo americano, onde há uma forte pulverização do capital e isso ainda está começando aqui no Brasil, começou com as companhias de novo mercado, etc., existia, sempre existiu lá nos Estados Unidos, primeiro a preocupação em relação à transparência para o investidor e depois de todos aqueles fatos que aconteceram, uma preocupação muito grande com a liberdade da administração, dos administradores. Quando você não tem um controlador, é o administrador que toma conta da casa efetivamente, em todos os aspectos. Então, quando você, hoje nós estamos um pouco ainda nos preocupando muito com o relacionamento entre o controlador ou entre os acionistas, de acionista para acionista. Como é que você vê isso caminhando em relação à própria administração? Quer dizer, nós estamos aqui no Brasil prontos para um tratamento um pouco mais rigoroso na relação entre administradores e acionistas, olhando, obviamente, para essas empresas que têm um corpo acionário pulverizado? Eu acho que estamos nos aparelhando para isso. Os mecanismos que foram trazidos pelo novo mercado, pelos níveis de governança corporativa introduzidos pela Bovespa, trazem todo um regramento que torna mais claro esse relacionamento entre a figura do administrador e a figura do acionista. Hoje, a própria legislação e a CVM que traz e vai abrindo o espaço para a implementação das regras que já são vigentes nos Estados Unidos, como por intermédio do IOSCO ou que são observadas no dia a dia da SEC com o disclosure para o intermédio de 6K, de 20F e afins, já traz uma verdadeira um checklist a ser cumprido. Então, não tem como alegar o desconhecimento. Quando você tem hoje, por exemplo, uma operação estruturada, você tem prazos para poder fazer divulgação, você tem requisitos a serem preenchidos, uma operação entre partes relacionadas que você tem que dar até o nível de alavancagem, os percentuais que estão sendo comprometidos, as pesquisas de mercado que foram realizadas para que se garanta que a equitatividade foi observada e que a contratação é a mais benéfica para a organização e não está beneficiando um acionista controlador, você percebe que o índice, que o nível de detalhamento traz uma obrigação hoje que não tem mais como haver um direcionamento nos melhores interesses da organização sob a ótica do administrador. Hoje, efetivamente, quem dá o tom, quem dá a carta é o acionista. Até mesmo nas companhias que têm um controlador, a figura de um controlador, você percebe que por mais que haja um controle centralizado, nós temos que cumprir, como no caso, por exemplo, nós temos um free float de 26%, nós temos que cumprir com o papel de dar o disclosure ao mercado. Então, efetivamente, eu acho que nós estamos caminhando para, mas o aparelhamento do sistema está cada vez mais sofisticado. Como você citou, efetivamente, a 319, o parecer 35, muito bem pontuado na época da aquisição da Telemig, nós percebemos que o interesse do acionista, a participação dele está cada vez mais ativa. Nós tivemos uma segunda experiência com o parecer 35 na época da incorporação dessa última operação entre Telesp e Vivo. Tivemos os acionistas indo à empresa, batendo na porta, pedindo esclarecimento de como nós tínhamos chegado na melhor relação de troca. Então, hoje, a administração trabalha para o mercado, mesmo nas empresas de capital ainda concentrada. E foi interessante porque foi uma configuração de comitês e de formato de seguir o parecer 35 diferente do formato que tinha sido utilizado na Telemig, que foi a experiência anterior do mesmo grupo. Então, foi formado por várias razões, até porque esta operação era bastante maior, envolvia acionistas minoritários num volume muito maior nas duas empresas, na incorporadora e na incorporada. Foi feito um... foi seguido o parecer 35, mas num formato completamente diferente e efetivamente na Telemig já tinha tido uma negociação bastante efetiva, mas nessa era a cara de um M&A. Era uma coisa... Foi efetivamente uma discussão bastante... que demorou mais tempo para chegar à melhor relação de troca porque realmente eram duas empresas com forças muito semelhantes. Então, acho que aí a questão da governança, da organização dessas reuniões de comitês e tal foi bastante importante. E aí eu já queria emendar com uma questão, acho que talvez para o Douglas, para ninguém nem falar que só mulher fala, que a gente não está deixando o Douglas se colocar, coitado, veio lá de longe de Guarulhos e enfim. A gente está falando um pouco dessa questão entre... de transparência entre a companhia e os minoritários, de como a companhia se colocar em relação ao mercado. E, de novo, eu queria um pouco bater nessa tecla da administração. Quer dizer, hoje, como eu e Michelle aqui colocamos, existe também uma preocupação com a administração. Hoje a gente tem conselheiros independentes em diversas empresas, então não é mais uma questão do acionista tomar decisões. As decisões hoje caminham muito para decisões efetivas da administração. Então, por outro lado, existe agora uma preocupação ou existirá num futuro próximo uma preocupação um pouco maior com essa questão do uso das atribuições da administração e que nos Estados Unidos e em outras localidades culminaram com alguns casos mais ou menos famosos como o da Enron, a Worldcon, etc. Então, há uma preocupação nos mercados em que há uma pulverização maior em relação à administração. E aí eu queria colocar para o Douglas uma questão aqui, como é que a Secretaria de Governança e como é que as questões de governança corporativa podem colaborar para não haver esse uso indiscriminado das atribuições da administração quando a administração se torna, digamos, o ente principal de decisão da empresa. Bom dia, é um prazer estar aí com todas essas pessoas aqui reunidas, Adriana, Gisele, Michelle, compor com vocês essa mesa. Obrigado ao MZ pelo convite. Gostaria só de contextualizar um pouquinho o que foi o modelo de concessão de infraestrutura e aí chegar na contribuição aqui pelo questionamento da Adriana. Nós tivemos em fevereiro, 6 de fevereiro de 2012, foi o edital de licitação da concessão dos aeroportos no Brasil. Isso é um marco regulatório muito importante para o nosso país diante dos desafios de infraestrutura que nós temos. Enfim, nesse marco regulatório, algumas premissas de governança corporativa já foram inseridas a partir deste momento. já no próprio edital de licitação já continham questões ligadas ao modelo de governança corporativa que seriam adotados nos aeroportos. No próprio edital de licitação já tinha uma minuta totalmente preparada do acordo de acionistas, onde nesse acordo de acionistas também tem todo o modelo de relação entre partes relacionadas, entre conselho de administração, estabelecimento de conselho fiscal, algumas competências e algumas responsabilidades também dos administradores da companhia. A concessionária foi só constituída em 8 de maio de 2012, ou seja, de fevereiro a 8 de maio de 2012 existiu um grande trabalho de modelagem de como é que ia ser essa operacionalização do maior aeroporto da América Latina que é o aeroporto de Guarulhos. É um aeroporto que transaciona e passam pelo aeroporto 32 milhões de pessoas ao ano. 110 mil pessoas por dia aproximadamente passam pelo aeroporto de Guarulhos. Então, era um desafio muito grande como é que a gestão e como é que tudo isso está estruturado para poder fazer essa operação. Somente em 14 de junho foi assinado o contrato de concessão do aeroporto com a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que é a agência reguladora do setor de aviação. E somente em 15 de novembro a concessionária passou a operar o aeroporto de Guarulhos em uma operação assistida com a Infraero. Então, efetivamente, a concessionária somente teve a gestão do aeroporto a partir de 15 de fevereiro, mas totalmente assistida. Isso eram todos marcos regulatórios e faziam parte também do modelo de governança para o plano de transição operacional. E somente em 15 de fevereiro de 2013 a concessionária do aeroporto internacional de Guarulhos, o Grua Airport, passou a ser responsável integralmente pelas operações do aeroporto. E onde é que entrou o modelo de governança nisso daí? E onde é que entrou a secretaria de governança nisso daí? Eu fui junto com mais outros dois executivos, os três primeiros executivos a pisarem no aeroporto. Então, se a preocupação dos acionistas privados e públicos, quando você tem infra-aero com 49% e a aeroporto de Guarulhos participações S.A. com 51%, que por sua vez a aeroporto de Guarulhos é formada por 90% do capital da Invepar e da AXA, que é a operadora nossa, sócia operadora que opera os aeroportos na África do Sul e de Mumbai, na Índia, a preocupação já foi no nascer da empresa. Então, eu já era gerente de governança corporativa e gestão na CART, que é a concessionária Alto Raposo Tavares, que também é uma das empresas do grupo, uma das maiores concessões de rodovia do Brasil, que é a Raposo Tavares, 444 quilômetros de rodovia, nove praças de pedágio. E existiu já uma preocupação já do nascimento da companhia desde o dia 8 de maio com a governança corporativa e como é que ia ser estruturado o conselho de administração, os órgãos de administração da companhia. Os órgãos de administração, sejam eles o conselho de administração ou a diretoria executiva. Desde a primeira reunião do dia 18 de julho, nós já começamos a utilizar o portal de governança para poder dar transparência. Primeira reunião que eu falo do conselho de administração, foi feita no dia 18 de julho, a qual, inclusive, elegeu o nosso diretor-presidente, que veio de mercado. E aí, sucessivamente, a área de governança corporativa, ela foi sempre o pilar para que essa relação fosse estabelecida. Então, a canalização de todas as decisões, a participação da área de governança corporativa e da secretaria de governança corporativa na estruturação do modelo de gestão, na definição dos papéis, dos deveres legais e da segregação das funções que tem que ter entre os órgãos de administração, da direita executiva e o órgão de fiscalização, que é o Conselho Fiscal, ela já nasceu com essa importância e com essa relevância para o aeroporto. Enfim, dentro desses resultados, nós já estabelecemos toda a relação de código de ética e conduta, como é que essas partes iriam se relacionar. E nós, a secretaria de governança, ela também participa de 100% das reuniões de diretoria, das nossas Redir também, nós chamamos lá de Redir. Não sei se isso é de telecomunicações, mas eu também vim da Brasil Telecom e da Oi, então isso pode ser que seja. Então, a nossa Redir lá também, ou seja, a secretaria de governança, ela é muito importante para que sempre lembre aos órgãos da administração da companhia quais são as suas responsabilidades e quais são os seus papéis e quais são os resultados esperados desses órgãos. Nossos diretores executivos, todos eles vieram de mercado, justamente porque é um negócio muito específico no Brasil e a relevância dele também para que dê certo. Nós não temos outra percepção de que não vai dar certo. Os desafios são gigantescos. Em 18 meses, você construiu um terminal de passageiros que é do tamanho dos dois terminais hoje do aeroporto de Guarulhos, requer muita responsabilidade dos administradores e responsabilidade dos acionistas perante aquilo que foi colocado como desafio. Então, a secretaria de governança sempre foi um pilar muito importante na hora de levar os assuntos da companhia, seja eles operacionais ou não, para os órgãos da administração. Seja desde a diretoria, reunião de diretoria que acontece semanalmente, faça chuva, faça sol, estejamos onde estejamos, a reunião de diretoria vai acontecer e a secretaria de governança é a responsável pela pauta da reunião, pela emissão da ata e pela disseminação da cultura que a diretoria quer ter dentro da companhia nos seus resultados ou nas suas deliberações. Então, ela participa ativamente, nós participamos ativamente nessa disseminação para a companhia. E, perante ao conselho de administração da mesma forma, o que vai ser levado para o conselho de administração e quais são as suas responsabilidades e os deveres deles lá dentro. Então, não sei se eu esclareci a pergunta, mas esse era o... Eu acho que sim, você tocou aí num ponto em que vocês dão o norte para as decisões da administração, quer dizer, vocês têm a responsabilidade em relação à pauta, etc. Então, num mercado, por exemplo, num mercado pulverizado ou numa empresa que tenha capital pulverizado, que não é ainda exatamente o caso de vocês, mas são controladores completamente diferentes, é o governo e é a entidade privada e, de outro lado, o mercado, quer dizer, existe aí também uma função bastante importante aí da secretaria de vocês, mas numa situação de uma companhia com capital pulverizado em que a administração tem uma posição estratégica muito grande, muito relevante, porque não há um controlador só, não há um controlador, na verdade, a secretaria de governança, pelo que você até colocou no caso de vocês, ela tem, ela assume uma importância ainda maior, porque é ela que vai coordenar e, por que não, de certa forma, fiscalizar aquilo que vai ser votado ou aquilo que vai ser decidido pela administração. Não vai deixar nada escapar, não vai deixar de dar a transparência que precisa ser dada. Aí que eu digo que entra, então, a disciplina e a organização voltadas para a transparência. Então, acho que esse é o grande papel da secretaria de governança, botar todo mundo no lugar, dizendo o que precisa dizer, comunicando o que precisa comunicar, esclarecendo o que precisa ser esclarecido. e essa é a função coordenadora da secretaria de governança em, inclusive, trazer para o administrador, como a Gisélia falou, todas as informações necessárias para que ele possa tomar uma decisão bem embasada. Não é só aquilo que está na pauta, não é aquela mera apresentação que se faz, mas é tudo que está por trás da apresentação. Então, ele tem que trazer o executivo responsável por aquela ideia, tem que trazer os assessores que ajudaram na montagem daquele modelo, daquela estrutura que tem que ser aprovada e tirar todas as dúvidas necessárias. E aí, dar toda a transparência na divulgação. E efetivamente, Adriana, se me permite complementar, eu tive a experiência de viver o dia a dia de uma companhia de capital pulverizado no passado. Uma das minhas primeiras experiências profissionais à frente de secretaria de governança corporativa. Hoje, eu tenho uma realidade de 26% de free float e eu tive uma companhia que tinha 98% de free float. Na ocasião, nós propusemos uma reorganização societária e nós tivemos que contatar os investidores. Na época, era o boom da internet, eu estou falando da Submarino, quando ela fez a fusão com a Americanas.com. Eu estava naquele momento na organização, até foi o momento que eu conheci a MZ, que participou ativamente do processo. A Instrução 7481 nasceu efetivamente daquela iniciativa. Porque, na ausência de aparelhamento, ainda a governança não estava tão clara, nós não tínhamos todos esses mecanismos que propiciavam uma maior transparência das decisões. Nós montamos um war room com a equipe da MZ e contatamos um a um dos investidores. então, efetivamente, num ambiente em que você não tem um proxy voting card, você não tem uma legislação que caminha nesse sentido, que possibilita você fazer uma participação online em assembleias. Não tem ferramentas para isso, foi bastante tortuosa. Na época, a Telemar tentou por três vezes atingir quórum para instalar uma assembleia para poder fazer uma reorganização societária sem êxito. nós tivemos êxito na ocasião porque, efetivamente, tínhamos uma equipe trabalhando 24 horas para contatar cada um dos investidores. Um desafio Hércule à época para poder fazer isso. Hoje, a gente percebe que são poucas as companhias que têm tamanha pulverização, como foi o caso na época Renner, que hoje já reduziu um pouquinho esse free float. A própria Submarino, que hoje está praticamente sob controle total da Americanas. mas era uma novidade no pós, as empresas que estavam aderindo ao novo mercado e todo aquele regramento que colocava todo mundo em dúvida de como agir no dia a dia. Mas, agora, parece que fica um pouco mais claro e o investidor pede por isso. Você percebe a sofisticação de quem compra as nossas ações. A decisão de investimento se pauta muito pelos princípios de governança que são aplicados no dia a dia da organização. É isso, então. Eu não quero atrasar aqui o cronograma das apresentações. A gente tem agora o coffee break. Vamos descansar um pouquinho. Eu queria agradecer novamente a presença de todos e a atenção e a presença aqui de todos na mesa. Eu acho que, sem dúvida, eles têm toda a experiência na montagem. Vocês podem até aproveitar o coffee break para perguntar como é que faz para todo mundo obedecer o que tem que obedecer para fazer as coisas funcionarem, darem certo. Muito obrigada. Aplausos